Ontem eu passei o dia mais feliz da minha vida. William e Eliana vivem um romance proibido. Eu posso saber o que está acontecendo por aqui? Sente, meu filho, escuta. O que escuta que nada, mãe? Você vai me explicar agora o que você está fazendo com outro homem. E a Janor busca uma maneira de fugir da prisão. Eu não sou o bicho para ficar enjaulado. Não aguento mais ficar nesse lugar. Luz do Sol